Tem bastante peça para fotografar e já tu me mostrou quatro. Dá bastante peça aí, dá bastante foto aí para o teu perfil, porque não só fazer a foto aberta da peça inteira, mas fazer fotos de detalhes. Lembrar que a gente acaba relevando isso, porque a gente está com a peça na mão, mas a gente não lembra que quem está lá do outro lado com o telefone aqui olhando as tuas peças, não consegue pegar ela e girar e olhar de pertinho para ver os detalhes. Então, essas fotos de detalhes, além de ela se destacar no feed enquanto a pessoa está lá passando, está sempre aquela coisa aberta, 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 de repente vem um detalhezinho, chama a atenção dela, quebra aquele prão e ela consegue ver aquela coisinha como se ela estivesse pegando. Tu chama ela mais para perto, é quase como um espiar, até um certo fetiche, vou olhar pelo buraquinho da fechadura, estou olhando mais pertinho, estou entrando no armário de bonecas e estou vendo lá tudo o que está acontecendo por lá, espiando. Eu tenho feito isso com frequência, até foi um que eu acho que eu postei do Doug, só um pedacinho assim dele. Ah, eu vi! E aí dá aquela quebrada e chama a atenção que tu, para aquele ponto específico, aí tu mostra o teu detalhe de acabamento, tu mostra aquele, o que eu estava vendo ali dos teus personagens, que tem capuz, não tem aquele detalhezinho assim? Esse detalhe é muito interessante para a pessoa ver efetivamente aquelas pequenas coisinhas que no todo acaba passando despercebido. Então, essas tuas quatro peças dá pelo menos 20 fotos. Sim, é desafiador, né? Mas dá para fazer cinco boas fotos de cada um deles. E aí não é postar tudo uma depois da outra, tá? Faz as fotos aí e separa e vai botando intercalado. Só o escudo do Capitão América já é uma foto, tá? Você para ele e bota lá, tu já tem uma foto de detalhe, né? Aí depois outra com ele. Ah, ou ele escondido atrás do escudo, alguma. Vai mexendo em posições e tenta não te julgar na hora que tu está fazendo as fotos. Faz fotos de muitas formas. Mexe com o telefone, te mexe, bota ele de diferentes posições, tá? É sessão de foto. E aí Obrigado.